Vai, cagão! Um, dois, vai! Bora, Marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, Maré? Manda a busca! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Cortou! Sai daí, bato de violão! Tu não puxa nada! Nossa, velho! Dali, Maré! Não dá pra eles, que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Ou você vai ter... 'teteu! Eu quero queias! Trame, dig Noble In Commission É artada Amor É artada É artada Mil Corremos Hreatura É art justice geben